Oi e aí galera como é que vocês estão tudo maravilha deu uma organizada aí ó na bagunça né da atualizada aí no canal mostrar aí umas peças aí que eu comprei para a nossa factor a pretinha do canal e fazer um box rápido aí da nova caixa de ferramenta aí compreendo outra máquina bora para o vídeo agora vamos aí mostrar as pecinhas aí né comprei para a moto toca ó o par do esticador da da corrente né da relação porque você tá na moto lá não tá muito zoada cara eu tava vendo isso daqui ó esse daqui não tem aquela marquinha de referência né para você alinhar os dois lados igual com aquelas escalinha que tem na no quadro elástico né eu comprei o parzinho novo aí ó certinho aí né parafuso forte e o esticador aí da corrente veio o par eu substituí lá na moto também comprei esse tensor né porque a moto tá fazendo aquele barulho lá de cascavel né agora eu não sei se essa parte de só da corrente comando ou se é só o tensionador né que o tensionador que tá lá original ainda então né vai saber se ele já não tá cansadinho já em 12 anos já com a moto né esse aqui é bem interessante não ele é catracado ó você puxa alguém já usou essa marca aqui ó pra tensionador né porque essa aqui é uma marca muito boa né de referência para peça de reposição mas para o tensor eu não sei se você tem uma catraquinha aqui ó que você puxa ela para cima aqui ó não tô conseguindo com a mão só e você recua o acionador aí aqui dentro vem vem a porquinha né pra você tampar aqui e vem a molinha também mas a molinha que caiu ali dentro da caixa pera aí pronto galera aí ó veio a molinha aí eu recuei aqui ó o esticador né você segura ele aqui ó ele sobe essa travinha aqui ó aí você recua ele aí você colocando a mola aqui ó ele aciona então ele vai ser acionado por por mola lá né tá vendo aqui ó vai colocar aqui ó e ela tá todo esticado e aí você vem aqui ó então e vem sem a juntinha tá ó vamos dar uma dica aí pessoal aí da fabricar as peças aí ó manda com a juntinha aí pô custar nada nessa juntinha que eu já tinha aí no kit de junto tá mas eu já deixei aqui já preparado né quando eu for mexer lá naquela parte pelo menos eu já tenho a juntinha nova aqui galera outra coisa também que eu comprei ó eu coloquei uns shorts aí né referente a tampa de válvula o original parzinho ó só que essa daqui eu guardei porque a de admissão minha lá tava boa a de escapamento lá meu travou mano bagulho foi louco não saiu não tive que levar lá no meu amigo bocão igual eu falo lá no shorts que eu postei você não viu entra aqui na página do canal vai lá na na parte de vídeos shorts tem vídeo lá a respeito aqui mas é que trava não saiu nem a palma tive que usar uma ferramenta da NASA lá com o botão tinha a de outra coisa é muita coisinha mano que eu comprei tem muito belzinho para fazer a questão ainda lá do meu bujão de carta tava tava espanado não né tá mais para nada ainda eu comprei esse aqui ó o bujãozinho cônico ele começa e com a medida que tá lá né porque lá no final do que tá na minha moto lá o final tem rosca né só que aí ele deu uma comida no comecinho das rosca lá né tem um vídeo também a respeito do canal e só dá uma olhada lá no perfil aí que você vai ver você vai ver ele começa aqui 12 milímetro e termina 13 você que é próprio para você teve aí problema aí com com a rosca espanada lá no bom joão de carta da sua moto tá vendo e esse aqui é uma soluçãozinha também né E aí eu sou brvata e fez é bom então é outra coisa também que a gente precisa mexer por enquanto eu tô levando na oficina do meu amigo lá para fazer a troca de óleo que ele tem a máquina de sucção né então nem mexe no bujão de de óleo mano a gente só vai lá tira por cima mesmo e já era para máquina de sucção depois coloca o óleo novo e a zero e aqui as borrachinhas de vedação né comprei o pitzinha aí com com algumas borrachinhas de vedação aqui para a tampa de válvula né então isso aqui é uma das coisas que eu vou precisar mexer aqui lá agora vamos abrir a caixa de ferramenta aí vamos ver aí ó a bruta fazer um box rápido aí e aí galera vamos abrir aí né mano me dê esse presente aí né que cara a minha caixa ali já vários anos que eu tô precisando de um aí tá só por Deus cara sempre tem uma dessa aqui sanfonada né mas táummy na cara também é mais parruda quando tá bom é louco agora assim que mil caro uma caixinha boa livro mano para nós cinco gaveta ó como é que tava a minha aqui ó mostrar pra vocês aqui ó ó essas que é só de plástico que eu vou te falar né mano ó a água estourou tudo aqui ó a dobradiça aqui ó de trás ó mas esse aqui mano cabe ferramenta demais aí a minha ferramenta também já não tava mais cabendo aqui só nessa caixa tá passando uns perrengue do caramba pegar as ferramentas e começar a distribuir aqui ó aqui essas tem que ver o que eu vou fazer com essas moambas aqui ó isso aqui não tá isso aqui todo homem tem que ter isso aqui né mano tem um monte de parafuso porca arruela aí eu vou usar tudo eu não sei mas é bom sempre ter né várias medidas aí vai que nem uma hora a gente precisa e sempre precisa viu tem hora que esses negocinho aí me salvam e somente a gente né que fica forçando fazendo as manutenção caseira aí isso aí salva viu vou ter que ver se eu coloco algum pontinho separado para colocar aqui dentro da caixa nova carol e essa que é bem maior né mano a diferença de tamanho aqui ó vou mostrar como essa daqui é uma simplesinha eu comprei lá no começo mas o tamanho que era um ó colocar aqui até o final aqui ó ó ó ó alta mão tanto que tem a mais aqui ó 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 aqui ó fica tudo jogado montoada aí ó minha lâmina de válvula depois o minha última coisa minha aqui também sabe o que é forte poderoso você é doido você quer bom é o tanto que eu tenho quer um aí é um tanto que eu tenho aqui ó embaçado vou dar um organizado aqui ó pois eu mostrei organizado aqui finalizado para vocês aí aí galera de um organizado aí agora mais ou menos peguei um potinho desse aqui ó joguei todas as miudezas aquelas lembram aquelas que tava aqui ó tirei tudo só um negócio que eu não usei ó tá tudo vazio aí os grandes mas eu deixei aqui ó junto com o imã e foi grudado ele fica escapando junto com esse sacador aqui disso que é um sacador de aquele anel que vai na bomba de combustível do carro e é ruim para caramba para agora o cara não precisa de duas pontas é ruim que ele entorta que aquele de três pontos que as miudezas aqui ó de porca parafuso e arruela tá tudo aqui ó eu precisar de alguma coisa que ela só tem que espalhar no chão aí né mas ela está mais organizadinho ó tá vendo agora dá para identificar mais as coisas não fica mais tudo tumultuado a chave de boca combinada tá aqui ó o que tá meu os macho vira macho eu conheci outro vira macho aqui ó que ele é parrodão você abre aqui né coloca a medida aí eu aperto aqui no mandril aqui ó ele tem o ouvir aqui ó né já tá vendo você quer bom demais cara isso aqui é muito melhor do que esses outros convencionalzinho aqui ó que às vezes escapa ali né um material mais doer e precisar fazer o rosto aqui ó tudo organizadinho os lixo tá tudo aí as bagaceira que eu nunca uso mesmo então ficou assim mas para que vocês tenham gostado aí da e no conteúdo rápido aí só de um box né praticamente e mostrei as pecinha da modula que a gente vai trocar dela ainda já vai sair mais vídeo no canal se se inscreve se você não for inscrito deixa o joinha e se gostou deixa um comentário aí se achou também dá das peças aí da caixa de ferramenta aí e da minha organização mais ou menos né forte abraço fique com Deus até o próximo vídeo e falou E aí